E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um item bastante interessante que são as mercadorias artesanais. São itens que podem ajudar muito a gente, principalmente durante o inverno no Stardew Valley, que é a estação onde a gente mais gasta do que a gente tem um retorno. Porém, com essas dicas aqui vocês vão conseguir faturar quase a mesma coisa ou até mais no inverno do que nas outras estações. Então eu já aproveito para deixar o like no vídeo, para se inscrever no canal e comentar aí embaixo para mim o que mais vocês querem ver por aqui, beleza? Esses são os maquinários que eu vou mostrar aqui para vocês e a fornalha que está como o primeiro item aqui, porque é o maquinário que vai ajudar vocês a fazerem a barra de cobre, de ouro, para poder formar o restante dos maquinários, tá bom? A maioria das mercadorias artesanais não possuem estrela de qualidade, por isso é ignorada a qualidade do ingrediente que vocês usam. Então se vocês pegarem alguma fruta, algum vegetal que não tenha estrelinha nenhuma, vale mais a pena usar ele, tá bom? Os maquinários são esses aqui, eu estou deixando aqui para vocês também o nível que vocês desbloqueiam, tá bom? Por exemplo, o apiário, vocês precisam do nível 3 de cultivo para vocês conseguirem fazer o maquinário e começar a produzir mel em um tempo de 3 a 4 dias. E o valor de venda vai depender do item que vocês vão ter ao redor da semente, da flor, que vocês vão ter plantado em volta do apiário, para ele conseguir produzir o mel e aí sim definir qual o valor do mel. E assim com o restante das coisas, tá bom? Os itens que eu vou falar mais aqui para vocês, que eu não vou mostrar em particular, vão ser a prensa de queijo e o tear, porque são itens que vocês só conseguem produzir uma variação, no caso a prensa de queijo, que é o queijo comum, que demora o mesmo tempo para fazer o queijo de cabra e é óbvio aqui que o queijo de cabra é o que vale mais. Então se você já está com a sua fazendinha onde você já tem a cabra, investir em cabras vale mais a pena do que você investir em vaca normal. Então assim, se você está começando, lógico que você vai ter a vaca, então vale mais a pena você começar a fazer só o queijo normal. E depois com o tempo, imigrando e vendendo as outras vaquinhas e comprando apenas cabra, e assim você vai ter uma renda maior. E o tear, que ele demora 4 horas, mas vocês precisam ter já o nível 7 de cultivo para fazer ele, e aí você vai conseguir transformar a lã em tecido, tá bom? Também é nessa parte aqui do jogo onde vocês conseguem mais amizade com a Amy, conseguem usar a máquina de costura dela, então o tecido só tem a variação de você ou vender ou então você começar a fazer roupinhas, tá bom? E o valor de venda é 470, não difere em nada, não dá para vocês mudarem nada. O resto das coisas a gente vai falando aqui no decorrer do vídeo, em particular cada uma, porque cada uma delas tem variações, e eu vou mostrando a variação que elas têm aí, e como vocês podem usar isso a favor de vocês, e calcular de forma mais rápida o que vocês vão fazer ou não, tá bom? Eu vou mostrando aqui coisas aleatórias, a minha cabaninha, essas coisinhas assim, enquanto a gente vai conversando, beleza? A habilidade de cultivo é adquirida ao vocês começarem a colher as plantações, cuidar dos animais, pegar os itens dentro do celeiro, do galinheiro, suas coisinhas assim. O fato de vocês irem lá, clicar no animalzinho, para ele poder soltar um coraçãozinho, também é bom para vocês começarem a melhorar a qualidade do item que o animal vai dar para vocês, tá bom? Então isso já foi explicado em alguns vídeos que tem por aqui, mas é uma coisa muito boa. O primeiro maquinário que a gente vai falar aqui vai ser do apiário. Vocês podem usar qualquer uma dessas flores que tem aqui, qualquer semente que vocês pegarem, tá? Eu coloquei o custo da semente, o valor do mel, para vocês verem se vale a pena, qual delas vale mais a pena para cada um de vocês, tá bom? Com exceção aqui do girassol, que ele não vai mudar nada, vai continuar sendo mel selvagem, o resto, cada um deles dá um lucro em particular. Então se vocês quiserem dar uma pausadinha aí no vídeo, para vocês ir anotando, para vocês tirarem um print, ou para vocês verem aí qual vocês acham que vale mais a pena, fazer uma comparação, beleza? O próximo maquinário que a gente vai falar aqui vai ser do barril. O barril dá para vocês conseguirem colocar dentro dele, para produzir no caso, a cerveja, o palealho, o vinho, o suco, o hidromel e o café. Bom, o café, ele é um dos que dá menos dinheiro, porém o tempo dele é duas horas, então se vocês tiverem um tempo ali e ficar ali do lado do maquinário, colocando bastante café e tiver bastante barril, vocês vão conseguir um bom dinheiro. Porém, tem outros aqui que vale a pena, que nem se vocês tiverem bastante lúpulo guardado, vale a pena vocês fazerem um palealho, que demora dois dias, mas se vocês conseguirem fazer bastante barril, vai dar cada vez uma quantidade maior e assim, uma renda maior também. E o suco e o vinho, que depende do que vocês vão usar para fazer, tá bom? Ele calcula três vezes o preço da fruta por vinho e 2,25% para o preço do suco. Bom, o barril de madeira, que é necessário vocês já terem atualização da casa, como estava na primeira tabelinha lá que eu mostrei para vocês. Depois de ter a adega na casa, né, vocês conseguem ter acesso ao barril de madeira. E o barril de madeira vocês conseguem ir melhorando os itens que vocês já fizeram no barril ou na prensa de queijo, tá? E aí vocês têm que ver o que vale a pena, comparar as frutas, qual o valor da fruta que vocês vão usar, que vocês tenham em estoque, para ver se vale mais a pena vocês fazerem o barril, ou vocês começarem a guardar núcleo para fazer um paleale, ou vocês plantarem o trigo para fazer a cerveja. E aí você tem que ver desde o início o que você vai poder guardar, se você vai ter tempo de ficar plantando e cuidando, e todas essas coisas certinho. E também tem ali o fato de vocês usarem o queijo, né, envelhecerem ali o queijo. E assim, o queijo de cabra é o que mais vale a pena em relação ao tempo e custo que vocês vão ter. Pelo menos, ao meu ver, é o que eu acho que vale mais a pena, você não precisa ficar ali toda hora trocando, mas é uma coisa que vai te dar uma renda legal. Agora vamos falar da máquina de maionese. Na máquina de maionese, vocês podem produzir qualquer um desses itens que tem aqui, seja a de ovo de pato, a comum, a nula, a de dinossauro, e aí, como vocês podem ver ali nos ouros, a de ovo de dinossauro é a mais cara. Porém, é a mais difícil de vocês conseguirem fazer em grande escala, então tem que ter uma segunda opção sempre, pra quando acabar o estoque que vocês têm, vocês começarem a usar outra coisa pra produzir. Aqui tem o óleo comum e o óleo de frufa. O óleo comum não vale muito a pena de vocês fazerem, porém, pra vocês poderem usar na cozinha, pra fazer receitas, ele vale muito a pena, pelo menos vocês vão estar gastando esse dinheiro lá no PR, porque o valor dos itens que vocês vão usar aqui é inferior ao valor do óleo comum. Porém, se vocês precisam de uma coisa rápida, até que vale a pena sim. Apesar que ele é bem rápido de fazer também. E o de trufas é bem simples, basta apenas usar a trufa dos porcos que vocês já tiverem no celeiro da fazenda. Bom, agora vamos pra jarra de conserva. Na jarra de conserva, você consegue fazer o picles e a geleia. Eles são itens que são variáveis de valor, assim como o vinho e o suco. E aí, é outra coisa que vocês têm que pensar, da mesma forma que vocês vão usar pra fazer o vinho e o suco, vocês têm que ver que também vale mais a pena pra vocês fazerem a geleia e o picles, né? São duas vezes o preço base do vegetal ou da fruta e mais 50 euros. Então, se vocês usarem uma fruta que já é cara, vocês vão conseguir um item mais caro ainda e com um tempo de três dias, mais ou menos, aí pra conseguir fazer, beleza? Essas fotos eu peguei lá do Wiki, tá bom? Então, é uma coisa que já é concreta, eu não precisei ir lá e fazer sempre. Lógico que é uma estratégia que eu uso pra conseguir um dinheiro a mais no inverno, quando eu não tenho tantos vídeos pra gravar e tal. Então, é uma coisa que dá tempo de fazer, você fica ali esperando e consegue um dinheirinho maior. O caviar e as ovos maturadas são itens que vale a pena pra quem já tem o lago na fazenda. Então, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês o vídeo do lago da fazenda que eu já fiz pra vocês, mostrando um tour pelos que eu já tenho. E se vocês já tem bastante ovos guardadas, lógico que vale a pena vocês fazerem ovos maturadas sim, tá bom? Então, eu sempre que vou fazer alguma coisa, eu escolho de acordo com o que eu tenho guardado, eu não fico sempre planejando e tal. A minha estratégia é sempre plantar alguma coisa que dê mais lucro e depois, o que for sobrando, eu for vendo aqui o que eu vou fazendo pra guardar pro inverno e começar a fazer um dinheiro também no inverno. Bom, aqui eu tô deixando pra vocês a habilidade de cultivo, conforme vocês vão desbloqueando, o que nada mais, nada menos, é do que tava na primeira tabelinha lá que eu mostrei pra vocês, tá bom? Ah, e vocês também têm a opção de mudar de profissão. Depois que vocês já têm acesso ao esgoto, né, vocês podem ver aquela estátua da incerteza que tem lá, do lado esquerdo do Cromos, né, vocês conseguem ver essa estátua aí, vocês conseguem escolher a profissão que vocês querem mudar, tá bom? É, vocês dão um determinado valor pra estátua, e aí tem a tela de, depois que vocês dormem, tem a tela de você escolher uma outra profissão, e isso só pode ser feito uma vez por noite, tá bom? Não tem como vocês mudarem, a pessoa fala assim, ah, eu não queria mudar de novo, não dá, e ela vai primeiro pra que vocês queriam, depois pra próxima que vocês escolhem no dia seguinte. Bom, pessoal, vamos fazer aqui uma enquete, eu quero saber aqui qual é o título que tem o personagem de vocês, tá bom? Quando vocês abrem aqui essa aba, que tem várias coisas ali pra vocês verem, né, a coleção, as configurações do jogo, o primeiro tem ali a nossa mochila, o nosso inventário, do lado tem ali o rostinho do nosso personagem, quando vocês clicam ali e passam o mouse em cima do personagem, que aparece, aparece um título pra vocês, de acordo com a habilidade que vocês têm, não sei se vocês já sabiam disso, então se você já sabia, comenta aí embaixo pra mim, e se você não sabia, também comenta aí, eu quero ver qual que é o título que tem o personagem de vocês, tá bom? Esse título, ele é calculado de acordo com as habilidades que vocês já têm, conforme vocês têm, vamos supor, nível 10 de cultivo, 10 de pesca, ele vai somando e vai mudando o título ao decorrer do tempo, isso é uma coisa muito legal, tá bom? E, por final aqui, eu vou fazer um resumo, colocar aqui os itens que eu acho que mais vale a pena vocês produzirem, vocês terem aí, pra poder continuar tendo uma renda boa durante o inverno. Bom, primeiramente, sobre o meu, que é o que vocês vão conseguir com o apiário, é uma coisa que vem praticamente de graça, vocês vão precisar ter alguma coisa plantada em volta, que vocês vão ter a renda do que vocês vão ter plantado em volta e mais do meu, então, os que eu mais acho que vale a pena na primavera, jasmin azul, no verão, a papoula, e no outono, a rosa de fada, que sem sombra de dúvida, a rosa de fada, que vale mais entre todas elas, mas só dá pra vocês terem no outono, que infelizmente, é um maquinário que não pode ser colocado dentro da estufa, e também no barril de madeira, que é o que fica lá na nossa adega, lá na nossa casa da fazenda, eu acho que o que mais vale a pena é o queijo de cabra, vocês deixarem até a estrela de irídio, que ele dá 750 ouros, e com a estrela de prata comum, se vocês querem uma coisa que vai mais rápido, eu acho que o vinho de carambola, porque a carambola já tem um valor bom, multiplicado pelas vezes em que o vinho dá, no caso, são três vezes o valor do item, da fruta, eu acho que o de carambola é o que mais dá dinheiro, em curto tempo, então vocês vão precisar plantar a carambola duas vezes para ter um dinheirinho ali, vale mais a pena, e ocupa menos do que ficar sempre plantando isso na estufa, já no barril comum, o que eu acho que mais vale a pena fazer no caso também, é o vinho, o suco, e o café, isso depende do tempo que vocês vão ter, na máquina de maionese, o ovo de dinossauro, e a maionese de ovo de pato, e na jarra de conserva, o picles de abóbora, que é um vegetal que dá um bom dinheiro, então se vocês tiverem mais dois dias para colocar na jarra de conserva, vocês vão duplicar esse dinheiro dele, e também o picles de repolho roxo, que daí vai dar 520, também é um item que dá bom, e dá para conseguir plantar tranquilo durante o verão, tem a geleia de carambola também, que vai ser um valor que vai ser duplicado, assim como o vinho, ela também vale a pena, ela demora apenas dois dias para ser feita, então se você tiver uma grande escala de produtos, vale a pena fazer, a geleia também de abacaxi, também é um item muito bom, é uma semente nova que tem aí, então vale a pena a gente aproveitar, é uma estratégia que eu vou usar agora durante o inverno, e eu acho que é uma boa para levantar um dinheiro. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha tido bastante dicas e sugestões legais para vocês, para ajudar nas dúvidas de vocês também, e se você quiser ver mais alguma coisa por aqui, deixa aí embaixo nos comentários, beleza? e até o próximo vídeo.